Então, antes de chamar o nosso primeiro quadro, quero aproveitar para agradecer a loja Planet Girls, que agora é a responsável pelo meu visual, tá certo? Bom, mas vamos lá, né? O primeiro quadro, o Auto Estilo, traz para você uma matéria sobre ressonância magnética. Veja só! Um equipamento de aproximadamente 2 milhões de dólares foi instalado aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Trata-se de um moderno aparelho de ressonância magnética que você vai conhecer agora no quadro Auto Estilo. Olá, Dr. Sakamoto. O que é e o que faz esse aparelho? Esse é um aparelho de ressonância magnética e nos permite fazer o diagnóstico de lesões dentro do cérebro. E quais as vantagens que ele proporciona comparado aos métodos anteriores? Bom, hoje em dia a gente trata cada vez mais de lesões bem pequenas dentro do cérebro. E aí quanto mais potente, quanto mais avançado for esse equipamento, melhora a capacidade de detectar pequenas lesões, né? Então, nesse sentido, esse aparelho representa um grande avanço, nos permite diagnosticar melhor e nos permite programar melhor os tratamentos. O Hospital das Clínicas, ele foi selecionado pela FAPESP para sediar um centro de pesquisa em ressonância magnética. Como foi esse projeto? Bom, na verdade, um grupo de pesquisadores aqui do estado de São Paulo tentou montar uma rede de neurocientistas, ou seja, cientistas interessados em pesquisar doenças neurológicas. Isso envolveu as grandes instituições do estado, a USP, a Unicamp, a USP do interior, a Faculdade de Engenharia de São Carlos, o Instituto de Física de São Carlos. E esse grupo, essa rede de pesquisadores, fez uma proposta para a FAPESP e a FAPESP selecionou, aprovou essa proposta e com isso nós conseguimos, dentro da rede, adquirir três equipamentos deste porte. E com esse equipamento, além do Hospital das Clínicas se tornar um dos únicos do interior de São Paulo a prestar serviço ao SUS, os exames ainda ganham mais definição e rapidez. Dê alguns exemplos desses exames. Bom, como vocês sabem, nós tínhamos um equipamento desde 1998 e com esta incorporação, simplesmente nós duplicamos a capacidade instalada no Hospital das Clínicas. Além de duplicar essa capacidade, como o equipamento de nova geração é muito mais rápido, muito mais potente, na verdade, um equipamento desse faz quase o dobro do número de exames dos equipamentos anteriores. Então, a nossa capacidade aumentou de duas para três vezes a partir de setembro de 2008. E um exame de epilepsia, por exemplo, o que melhorou com esse equipamento? Bom, os equipamentos tradicionais, por melhor que sejam as técnicas que sejam aplicadas, mais ou menos 30% dos casos nós não conseguimos detectar nenhuma lesão. Com o equipamento novo, a expectativa é que, pelo menos dentro destes casos de exames negativos, pelo menos metade deles a gente consiga enxergar lesões menores que não eram detectadas antes. Isso é fundamental para a gente planejar o tratamento. Doutor Sacamoto, e qual foi o valor investido nesse equipamento de alto campo? Só para o nosso centro aqui em Ribeirão Preto, em torno de 2 milhões de dólares. Contando os outros 200, é um investimento superior a 5 milhões de dólares. E aí E aí